E aí galera, beleza? Nós somos o upmoto.com.br Esse aqui é o Pius Mirage branco, tá? É uma versão exclusiva nossa aí Vocês procurarem, ninguém tem esse capacete na internet, tá? O que é a vantagem de comprar um capacete Pius Mirage? Esse capacete tem uma funcionalidade que a queixeira dele sai Então você pode usar ele com queixeira fechado ou sem queixeira A forração dele é toda removível O feixe é micrométrico Tem a pescoceira aqui, a forração dele aí Tem viseira interna, você aciona na lateral aqui A viseira dele tem proteção UV, tanto a de fora como a de dentro A pintura também, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575 Esquina com a Brigadeira, tá? No segundo andar Nosso site é upmoto.com.br E o nosso WhatsApp é 011-991 Desculpa gente, é 011-998067042 Beleza? Abraço E aí E aí